E vai até o dia 22 de setembro a campanha de multivacinação em todo o estado. Devem ser vacinadas crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Estarão disponíveis doses contra 18 tipos de doenças. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação. O governo espera imunizar mais de 150 mil pessoas na região de Aracatuba, na região de Rio Preto mais de 300 mil e na região de Prudentes cerca de 160 mil do público-alvo. Para ser imunizado é necessário levar a caderneta de vacinação.